Edu, tem uma Mônica querendo falar com você no telefone. Espera aí. Alô? Bora. Isso não significa que eu vou dar pra você. Teve nem um centímetro meu que pensei nisso. Tem uma lanchonete aqui perto de casa que é o melhor X de Brasília. Você curte? Sou vegetariana. Ai! Nossos aços simplesmente não combinam. Eu nem sabia que tinha uma lua pra cada pessoa. Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Eu acho que ia ficar com sono. Eu venho toda terça. O problema é que a gente é diferente em tudo. Pá, pá, pá! É como se eu fosse água e não fosse óleo, sabe? Como tá se sustentando? Com essas festas manucas? Performances, mãe. Performances. O amor é difícil mesmo. Você já amou alguém? Lógico. Eu mando essa menina aqui com esquinas. Olha que graça. Podem começar as provas. Acho que a gente tem que ser livre pra viajar, conhecer gente. Tá afim de ficar com alguém, é isso? Quanto que você vem me ver? Em vagar. Eu nunca vai achar que vale a pena ficar contigo se você não achar também, Eduardo. Fala pra mim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar muito, Eduardo? Mônica. Vem. Eu te amo. Tô velho, aprecio de coisa. Tá bom. Desculpa. Eu não te amo mais. Eu te amo mais. Pai nos vemos.